Música Dois ex-secretários do governo Amazonino Mendes, que são investigados pelo Ministério Público Estadual, foram nomeados para assumirem cargos comissionados na Casa Civil do Estado do Amazonas. Alfredo Paes, ex-titular da Secretaria de Fazenda, e Francisco Deudato, ex-secretário da Suzã, estiveram no centro das administrações de Amazonino, tanto no governo do Estado quanto na Prefeitura de Manaus. Ambos também protagonizaram uma série de escândalos de improbidade administrativa e foram alvos do Ministério Público e da Justiça. Os dois ex-secretários já são aposentados pelo Estado e mesmo assim foram nomeados para estarem à disposição do ex-governador Amazonino Mendes. Por meio de nota, o governo informou que, com base em uma lei aprovada em dezembro de 2018, o ex-governador tem o direito de utilizar os serviços de até 10 funcionários públicos. Alfredo Paes dos Santos recebe da Casa Civil R$ 8.516,66 e de aposentadoria R$ 47.725,13, um total de R$ 56.242,08. Esse valor, contudo, é limitado pelo teto dos salários pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é de aproximadamente R$ 40 mil. Já o médico Francisco Deudato recebe da Casa Civil R$ 9.425,42 e de aposentadoria R$ 6.909,19, um total de R$ 16.334,61. Testemunhas que não quiseram gravar a entrevista disseram que nenhum dos dois comparecem à Casa Civil para dar informações sobre o tipo de trabalho que desenvolve a disposição do ex-governador. Na manhã desta quinta-feira, tentamos entrar em contato com os ex-secretários, mas não conseguimos. Por ser ex-governador, a Amazonia não tem o direito de manter 10 assessores pagos com dinheiro público, 7 militares para segurança e 3 civis. E motoristas que fazem o serviço por aplicativo se juntaram a taxistas e mototaxistas e protestaram contra o aumento exorbitante do preço do combustível. Nós mostramos nesta semana que o litro do combustível passou de R$ 3,89 para R$ 4,79 em muitos postos. Eles ficaram ali na Avenida Torquato Tapajós, fizeram carreata no Conjunto Santos Dumont. Além de chamar a atenção, os motoristas também alertaram para a importância de sempre pedir a nota fiscal em cada abastecimento. Agora a gente fala de coisa boa porque ontem, no jogo de estreia do Barezão, o Manaus confirmou o favoretismo e venceu o São Raimundo por 3 a 0 na Arena da Amazônia. Antes do jogo que abriu o calendário do futebol amazonense, as torcidas das duas equipes chegavam em peso. O público era bom, 3 mil pessoas compareceram à Arena da Amazônia. Quando a bola rolou, aconteceu o que era o esperado. O favorito Manaus começou pressionando e não demorou muito para que o primeiro gol do Barezão 2020 saísse. Depois de uma jogada pela esquerda, Rocine cruzou e Matheus, camisa 99 e artilheiro do Gavião, marcou. Depois do gol, os times diminuíram um pouco o ímpeto. Até que aos 40 minutos, em uma jogada parecida, Dole marcou o segundo gol para o Manaus. Fim do primeiro tempo e vitória parcial do atual tricampeão amazonense. Bola rolando no segundo tempo e a má condição do gramado deixou o jogo truncado. As más condições do gramado e a tradição do Tufão pareceram não atrapalhar o Manaus, que contou com muito entrosamento e a força da torcida para continuar dominando o jogo. O São Raimundo até que tentou, mas esbarrava na forte defesa do Gavião. Aos 32 minutos da etapa final, veio o golpe fatal. Em um lance que foi quase um replay dos dois primeiros gols, Rocine cruzou e Paulinho Simeonato fechou o placar, que garantiu os três primeiros pontos ao Manaus. Vamos tentar jogar, vamos melhorar algumas coisas. Para que a gente não erra igual nós erramos hoje, em três vezes no mesmo posicionamento, demos três gols idênticos. As duas equipes entram em campo novamente no sábado. O Manaus contra o Faist na Colina e o São Raimundo contra o Penarol no Carlos Zamite. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã.